Música Jesus quer que você saiba que ele veio dar vida e vida em abundância. Jesus é conhecido como bom pastor. E eu estou feliz por estar com você nesta rotina de oração, nesta semana, cinco dias de oração, hoje o quarto dia. Dentro do Salmo 23, eu quero profetizar sobre você, qualidade de vida. Como estamos precisando de qualidade de vida nos dias de hoje? Porque a vida foi resumida a ter coisas e não por ser quem você é. Por favor, não entre nesse consumismo. O Salmo do bom pastor diz que o bom pastor refrigera a nossa alma. E é isso que nós estamos precisando, de acalmar o coração. Quantas turbulências você tem enfrentado e o dinheiro não está podendo resolver. A tecnologia não está podendo resolver. Este mundo de corre-corre, de Instagram, de YouTube, de Facebook e das redes de TikTok e de tudo, não está suprindo sua necessidade. Pelo contrário, está um vazio muito grande dentro das pessoas. Por favor, use as redes sociais para falar as coisas do reino de Deus. O bom pastor diz que quem anda com ele, nada lhe falta. O senhor é o meu pastor, logo não terei falta de nada. Nada vai faltar porque ele traz qualidade de vida. Eu não quero dizer a você, você não pode assistir um bom filme, você não pode ter um momento de lazer, de rir um pouquinho. Tudo bem, tudo isso faz parte da vida. Mas não tente colocar estas coisas em primeiro lugar. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E é isso que ele quer dar a você. Um casamento feliz, filhos abençoados ao redor da sua mesa, prosperidade dentro da sua casa. E não deixando que a prosperidade ocupe o lugar de Deus, porque a prosperidade financeira não traz felicidade. A felicidade só quem pode dar é Deus. Então, ser próspero é estar feliz e viver bem com o que se tem. Claro, podendo ter mais, vai conquistando, mas nunca coloque o teu coração. Então, Paulo vai dizer que se as suas riquezas aumentam, não coloque nelas a vossa confiança. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão entendendo o que eu estou falando. Porque você tem tudo. Você tem uma boa casa. Você tem um bom carro. Você tem um bom trabalho. Você tem uma família. Você tem um casamento. E muita gente não tem uma casa, não tem um carro, não tem uma família, não tem um casamento. E talvez você olhe para essas pessoas e diz assim, Puxa, parece que ela está sempre bem. Então, não são coisas que nos fazem felizes. O que nos faz feliz é viver em paz com o nosso Criador. Às vezes, você também encontra uma pessoa que tem tudo isso. Tem um carro, tem uma casa, tem uma família, tem um casamento. E ela é feliz de verdade. Ela não pousa, ela não aparenta apenas. O que eu estou querendo dizer para você, dentro deste Salmo de número 23, é que o Senhor vai te levar a pastos verdejantes. Ele vai suprir suas necessidades. Ele vai te dar qualidade de vida para você estar à beira de riachos de água tranquila. Qual é a necessidade básica do ser humano? Comer, beber e se vestir. E o bom pastor, ele está provendo isto para você. Ele está provendo a felicidade que você tanto almeja. Então, se você quer, eu já quero orar por você, eu quero que você escreva o seu nome aqui embaixo. Coloca, eu, virgula. Coloca o seu nome para dar legalidade à nossa oração. Escreva assim, Terei qualidade de vida que Jesus pode dar. Coloca assim, eu, virgula. Marcos, virgula. Terei a qualidade de vida que só Jesus pode dar. E o bom pastor vai estar cuidando de você. E aí, sabe o que acontece? Ainda que você esteja atravessando um vale de sombra de morte. Sabe, pessoas tramaram contra você. Pessoas estão tentando te destruir. Pessoas estão tentando minar o teu casamento. Roubar as tuas finanças. Te passar a perna. Amigos, entre aspas, que você julgava que queriam tua felicidade, na verdade, estavam enciumadas de você. Isso. Mas graças a Deus que se revelou. Graças a Deus que o bom pastor está te livrando do lobo. Está te livrando daqueles que queriam o teu mal. E é por isso que eu sei que você vai compartilhar esta mensagem com 23 pessoas. Compartilhe com 23 pessoas que precisam também desta qualidade de vida e precisam se livrar do mal que está próximo dela. Não reclame das coisas que Deus está tirando de perto de você. Lembre-se, o bom pastor vai te levar para perto de águas tranquilas. O bom pastor vai te levar para pastos verdejantes. Para que você descanse. Mesmo que tenha inimigos ao seu redor. Porque o bom pastor se encarrega de cuidar de você. Vamos orar juntos o salmo 23. Já escreveu? Amém. Então agora, no mundo espiritual, eu já tenho legalidade para orar por você. E nós vamos orar juntos o salmo 23 que diz O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte. Eu não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amém. Eu quero te convidar para orarmos juntos agora. Feche os seus olhos. Deus, o Pai cuida de você. Pode ter certeza disso. O bom pastor está aí pertinho de você. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai. É na autoridade do nome de Jesus que neste momento eu peço que anjos entrem em movimento. Visitando a casa, o local de trabalho, esta pessoa. E ela seja guardada pelo Senhor. E que o Senhor traga qualidade de vida tão sonhada. A noite de sono tranquilo. O acordar pela manhã, sabendo que aquele dia será o melhor dia da vida dela. Pai, se alguém está sofrendo um ataque do inimigo agora, afasta este mal. Leva para bem longe. Como Davi enfrentou o urso e o leão para defender a ovelha. Assim o Senhor Jesus esmaga a cabeça do leão e destrói a cabeça da serpente. E vence todo o mal que vem contra os filhos dele. Portanto, Pai, nós estamos guardados em Jesus Cristo. E isto traz-nos uma segurança. Eu abençoo agora, com cura divina, esta pessoa agora. Esta mulher que está com febre agora. Esta mulher que está desanimada, abatida, chorando, com o princípio de uma depressão. Ou já está numa depressão. Levanta ela desta cama e dá qualidade de vida a este filho e a esta filha. Eu estou orando, repreendendo todo o mal. E declarando cura, vitória, alegria e felicidade para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Respire fundo, receba qualidade de vida, receba alegria no seu coração e viva uma vida de vitoriosa. Daqui para frente é só vitória para você e para a sua família. Pode ter certeza disso. Não esquece de compartilhar esta mensagem com 23 pessoas. Copie o link aqui. Vai lá no status do seu WhatsApp. Cola lá. Você também pode compartilhar através da Asa Delta. Se você está acompanhando aqui pelo Instagram. Também vou pedir para você dar dois cliques da tela. Se você está pelo YouTube, faz a mesma coisa. Deixe sua frase de vitória aqui embaixo e se inscreva. Aperta em inscrever-se. Vai aparecer no sininho. Você aperta em todas. Assim você vai ser notificado sempre que estaremos iniciando uma mensagem, reflexão aqui. Se você está comigo neste quarto dia de oração, não perca amanhã. Vamos encerrar amanhã esta oração poderosa no Salmo 23. Não se esqueça, você foi chamado e amado por Deus Pai. E você é guardado pelo Senhor Jesus Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo. O Real Tato é oeil do Senhor Jesus Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo. Amém.